Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje, depois de algum tempo aí, sem trazer vídeos para vocês, resolvi trazer esse vídeo para a gente poder falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo aí, não só no Brasil, como ao redor do mundo, com o coronavírus e o covid-19. Parabenizar aí o Wargaming por ter presenteado seus players com 14 dias de conta-prêmio, tentando de certa maneira incentivar que os players fiquem em casa. E a outra coisa dessa partidazinha aqui é o que? Essa posição nesse querido maquinha, Titio está jogando aqui as ranqueadas, inclusive ontem cheguei na primeira divisão, então agora vamos para a última parte disso daí. E jogando aí com o dado vermelho, essa posição é uma posição muito, muito, muito forte. Se você tiver um tanque que tem torre, um tanque que tem depressão, nada te tira daí, a não ser as artilharias. E é por isso que Titio trouxe isso aqui, porque você com a depressão, que o tanque tem mais a torre, cara, você é quase que um deus nessa posição. E tem uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aí também, que eu só fui aprender assistindo uma stream, quem estava jogando era o Skill. E o Skill é foda, né, cara? E justamente o que? É uma posiçãozinha que você pode ter tiro e os outros dificilmente se tocam nisso e terminam sendo penalizados. Enfim, meus queridos, batalha ranqueada, frustração maior é o que? Cara, artilharia, como sempre, é impressionante a quantidade de players de artilharia e com isso as partidas ficam muito, muito complicadas. Você pode ter um melhor tanque que for, tipo um Shifton desse e você com certeza vai ser penalizado. Ainda bem que tem um Anonimizer, né, que termina te ajudando aí de certa maneira. Mas ainda assim, se você estiver causando pressão no time inimigo, na linha de frente, você com certeza vai ser penalizado. Mas não estou aqui para falar das artilharias, isso aí a gente sabe que elas fazem o tempo todo, não precisa ser só nas batalhas ranqueadas. Mas sim, o que, meus queridos? Cara, olha só essa posiçãozinha. Tá vendo aí? Esse buraquinho que tem, olha só que delícia. Velho, essa posição é muito forte. Por mais que não tenha nenhum tanque aí, para mais, para segurar o avanço do time inimigo, você com certeza, para te tirar daí, vai ter muito trabalho. Alguém vai ter que doar seu HP praticamente, para poder conseguir te tirar daí. E Titio aproveita sempre muito bem essa posição. Agora sim, a artilharia começou a atirar em mim e começa a complicar um pouco mais. Mas, enfim, meus queridos, cara, com essa questão toda aí do Covid-19, Coronavírus, a gente sabe que a cagada está grande. Então, Titio pode falar aí para vocês, é, não acho que isso é férias. É, isolamento, é, vocês estão de férias, estão sem trabalhar, seja lá o que for. Aproveite esse tempo aí para estar com a tua família. E, está sim, tomando cuidado, evitando contato com as outras pessoas. E, faça aí com o Titio. O Titio está tentando ao máximo sair, cada vez menos, né? Estou sendo obrigado a sair para fazer algumas compras, algumas coisas que tem que fazer. Mas, tirando isso, eu não saio de casa para nada. Minha família também não sai de casa para nada. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que vocês têm que fazer. Esse negócio é sair, se encontrar com os outros. Toma cuidado que a porra desse vírus aí não tem muitas vezes cara. Enquanto ele está naquela fase de incubamento, ninguém sabe quem está infectado ou não. Então, às vezes você acha que aquela minazinha bonitinha não está com nada. Toma cuidado, cara. Toma muito cuidado. Então, é basicamente isso aí. E as ranqueadas, Titio, vai seguindo aqui. Quais os tanques que eu tenho jogado? Tenho jogado muito com o Shifton, é claro. Questão óbvia. O IS-7, eu adoro jogar com o IS-7. Em alguns mapas dá para você sair muito bem com ele. Tenho jogado também com o Projeto, que tem se mostrado um grande tanque. O que eu tenho percebido é... Os pesados fazem a diferença na partida, é claro. Mas os médios é que levam aí a vitória porque vai ganhando o resto do mapa, né? Então, não é só aquele clinch de pesados. O clinch de pesados, a gente sabe que acontece, que demora muito. Mas, geralmente, eu acredito que mais de 80% das vezes, não é ele quem determina a partida. Então, toma cuidado aí com a questão do seu HP. A questão daquilo que você vai fazer em partida. E você vai sim conseguir bons resultados. Vou ficando por aqui. Não sei quando vai ser o próximo vídeo. Mas, espero que vocês tenham curtido. Fiquem em casa. Um grande abraço. Boa sorte para todos vocês. E até mais, pessoal.